Uma das mais representantes de banda do rock nacional Continua sendo sempre fiel ao rock Camisa de Vênus E agora que o fim está perto Eu encaro esse momento Meus amigos, eu vou confessar Os meus pecados, sentimentos Vivi a mil por hora E por caminhos que nem me lembro agora E mais, e mais eu gostei Remorsos, eu tenho alguns Mas mesmo assim, são muito poucos Eu fiz o que tinha que fazer Enquanto vocês gritavam Volta pra poder Eu planejei Canta a jogada Canta a trevada Por essa estrada Bem mais, bem mais eu sei Naqueles tempos Eu era um menino Que já sabia Do meu destino E caminhando De norte a sul Eu vi muita gente Tomar no cu Eu entendi E não esqueci A gente vai Andei Sofro e chorei E me entreguei Algum trabalho E agora Que passou o tempo Eu acho jato, jato, jato Pra caralho Não ter O que proverter E não saber mais O que dizer Pra que serve o homem? O que que ele tem? Ou um puta barão Eu julgou ninguém Fazer as coisas Que desejou Com as mulheres Com quem sonhou Eu me fudi Mas resisti Ai, diz 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 Ai, diz